Bom dia pessoal, vou mostrar para vocês os canários aqui da Agropecuária Rui Barbosa em São José dos Pinhais, Paraná Várias cores de canários, várias raças, aqui é um gloster Outro gloster, olha que bonitinho Mostrando para vocês aí os canários que estão individuais São aproximadamente aí em torno de uns 75, 80 canários individuais Mas temos hoje em exposição na loja aproximadamente 500 canários para venda entre machos e fêmeas Esse vídeo que eu estou passando para vocês são só machos, tá? Canários com fator Vamos lá 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 É isso aí pessoal Mais de 70 canários no vídeo mostrado para vocês Mas hoje temos aproximadamente 500 canários na loja entre machos e fêmeas Venham conhecer a loja Venham conhecer a loja Obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá